Música 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 Glória a glória, eu sou Jesus, Jesus, me leva Na sala do trono, mostra a tua belleza Quero ver tua face, me leva Na sala do trono, mostra a tua belleza Quero ver tua face Só quero, só quero, só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para mim, meu rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei Quem é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus O rei, meu rei Eu abro meu coração Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Em este lugar O meu desejo é sentir Teu poder, teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Eu vi os poucos meus A tua glória vou tentar Jesus Teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Teu poder, teu poder Amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra 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 Te damos honra